Música Fala galera, eu sou o Cachorro e hoje estou aqui no servidor do Hypixel, porém eu não vou jogar nada Eu vou apenas conversar com vocês e como vocês já viram aí no título do vídeo, é isso mesmo galera Você que curte o canal Cachorro337, você aí que está vendo esse vídeo agora Poderá participar de uma série muito, muito foda que vai começar aqui no meu canal e no canal de muitos outros Youtubers Seguinte galera, eu bolei uma série, a qual eu não vou dizer como será ainda, mas eu garanto que é uma série muito, muito foda Envolvendo PVP, batalhas de PVP entre mais de 4 ou 5 participantes, é muita gente tirando PVP, vai ser um negócio louco Mas enfim pessoal, você que quer participar dessa série, basicamente você vai ter que aí nos comentários do vídeo Colocar o link do seu canal e o seu Twitter ou o seu Skype Mano, só isso, simples, eu prefiro o Twitter porque Skype, pode ter um cara fake que finge que sou eu e vai lá no Skype e tal Então eu aconselho que use apenas o seu Twitter, coloque aí o seu Twitter e o seu canal Eu junto com o meu amigo Ghost, nós vamos escolher os 8 melhores canais É, 8 ou talvez mais, os 8 melhores canais E aí você fala assim, Cachorro, como vocês vão definir os melhores canais? Seguinte, vamos definir por qualidade de vídeo, qualidade de comentário, de áudio, né O seu microfone tem que ser um microfone bom E a sua, como posso dizer, o seu comprometimento com o canal Então vamos pegar aquele pessoal que tem tipo mais vídeos com frequência Se você postar vídeo todo dia, tá ótimo Agora se você postar vídeo uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, né Aí a gente já não pode garantir que vamos te chamar Então você tem que ter uma frequência boa Não precisa ser exatamente todos os dias vídeo Porém, seria ideal aí, né, pelo menos umas 3, 4 vezes por semana Um bom comentário, uma boa edição, essas coisas, né Então eu estarei selecionando aí os melhores canais É só deixar aí na descrição o seu canal e o seu Twitter E eu vou lá ver e vou avaliar Eu vou avaliar todo mundo, galera, eu vou avaliar todo mundo Não vai ter um canal que eu não irei ver Caso eu não entre em contato com você Quer dizer que, infelizmente, você não foi qualificado por mim Agora, caso eu entre em contato com você Quer dizer que você foi qualificado E provavelmente você estará participando de uma série muito, muito foda Que vai começar aqui no canal Não só no meu canal, como no canal de vocês Porque vocês também terão que gravar a visão de vocês E de muitos outros youtubers que talvez estarão aí participando Beleza, pessoal? Mas é isso, foi um aviso rápido Os vídeos diários vão voltar Infelizmente eu não postei vídeo ontem Porque eu estava com uns probleminhas Mas fique tranquilo Tranquilo Mas fique tranquilo Que eu voltarei a postar vídeo todos os dias De Minecraft, CSGO Abrindo caixas no CSGO Rocket League e muitas outras coisas E é por isso que é muito importante Que você se inscreva no canal Deixe o like nesse vídeo E passe aqui no canal todos os dias Ao meio-dia Porque é o horário que eu posto vídeo Beleza, pessoal? Mas então é isso Até o próximo vídeo Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!